Música Meu nome é Gabriela Almeida, eu faço farmácia no Campo João Chua e eu queria parabenizar meus professores pelo dia deles, em especial a professora Ervilene, a professora Eline, a professora Bárbara, a professora Michele e o professor Márcio. Eu queria agradecer muito por vocês sempre terem paciência com a gente, sempre dedicarem o tempo de vocês e sempre ajudarem a gente quando a gente está com muita dificuldade. Muito obrigada. Música Música Música